Ô Cafajester, já que tu é profissional mesmo, eu duvido você desviar de um tiro na cabeça. Ué, isso aí eu faço toda hora, cara. Tem nada mais difícil não pra me fazer? Sei lá. Fala aí, pô. Faça, pô. Sou profissional. Com um carro que não... que não vai na água, que não... Ah, deixa. E eu na essa, meu irmão. Então, mano, já deixa o like no vídeo aí pra fortalecer na divulgação, beleza? Eu compartilho com o seu amigo se você gostar, comenta a ideia de vídeo aí pra mim trazer mais vídeos de Free Fire aí. Comenta qualquer ideia que você quiser, mano. Se você quiser jogar comigo ao vivo, coloca aí no teu navegador aí, streamcraft.com E pesquisa lá, Cafajester RJ, me segue lá que todo dia tem live lá, mano. E eu vou estar jogando com vocês ao vivo, beleza? Jogando com os inscritos, vou fazer vídeo com vocês e o bagulho vai ficar doido. Então é isso, valeu e fica com o vídeo, mano. Tá me escutando? Tô. Tô, tô, tô. Vocês tem quantos anos? Nove. Nove anos? Doze, nove? Cês sabem que vocês não podem xingar, não, né? Cês não xingam, não, né? É. Então tá bom, então. Não pode falar palavrão, não, tá bom? Eu tenho 20. Eu tenho 20, eu posso. Eu posso, vocês não podem, não. Eu posso, tem um 20, vocês que não podem, vocês são crianças. Não, Matheus, pode ir, Matheus, pode ir, bora. Vocês têm pai? É lógico. É claro. Não, porque tem pessoas que não têm pai, né? Você sabe. Aqui em Brasília, galera. Aqui em Brasília, Brasília. Brasília, cara. Olha onde nós caiu já, cara. Os caras caem longe de Brasília, velho. Certamente que sim. Caio em Central, pô. Falei que ia cair em Central. Era pra vocês caem comigo, mano. Eu sou profissional, cara. Tá aqui com o Dereck, depois eu vou aí com o Cavajesta. É, chega aí que eu sou profissional, mano. Eu também. Mano, o cara não quer morrer. Eu também. Ah. Aí, eu sou profissional. Falou que é profissional, ó. Já tô tomando tipo. Ah, matei um cara aqui, pô. Sou profissional, matei um cara. Você matou quanto já? Perdeu 40 de vida. Por que 40 de vida? É só usar o kit aqui, ó. Tô mech, pô. Ai, vi. E você, tá? Já matou quantos? Eu achei ninguém, hein. Vem cá, para nós ganhar um jogo, vocês têm que ficar junto comigo, cara. Segue, eu sou profissional, pô. Profissional de Fifa, pô. Nunca ouvi falar, não, Cafajeste? Eu também sou, mano. Mano, eu duvido, eu duvido você desviar. É, quantos campeonatos você já participou? Eu duvido. Não, tia. Mentira. Ô, Cafajeste, já que tu é profissional mesmo, eu duvido você desviar de um tiro na cabeça. Ué, isso aí eu faço toda hora, cara. Eu também, toda hora eu faço isso. Aham, sei. Tem nada mais difícil, não, para me fazer? Sei lá. Fala aí, pô. Faça, pô. Sou profissional. Com um carro que não vai na água, que não... Ah, deixa. Bolei. Ih, eu não errei só, meu irmão. Você bolou, cara? Bolei o processo, velho. Bolei a frase. Ó, tem um bug que dá para andar na terra? Não, isso aí eu não pode fazer, não, porque eu sou profissional. O profissional não pode bugar. Eu fiz. O que você fez, cara? Pô, não pode não, tá? Se os caras pegarem, você é banido, sabia, né? Eu que sou profissional, eu posso falar com os caras lá, mas eu não vou falar, não. Tá bom? Pode achar que eu não vou falar o que tu usou, não, senão, tá? Tá bom? O que ele fez? O que ele fez? Ele bugou na terra lá, não pode, não. Mas eu não vou falar para ninguém, não, pô. Moleque é maneiro. Valeu? Mano, eu fui ver o reporte. Pegou o carro? Ah, tá vendo? Eu fui ver o reporte para esse moleque, velho. Não, não reporta ele, não, pô. Moleque é maneiro. Eu sei, cara, tô de troll, tô de troll. Tem demência? Sério mesmo que você tem 20 anos? Tenho, mano. Só jogar comigo que a gente ganha, joga comigo que a gente ganha. Vocês querem aprender a jogar? Vocês querem a dica? Ô, estão tirando, estão tirando. Corre. Só corre. Opa, tô tomando tiro de outro lugar. Nós perdeu porque os caras não jogaram com a gente, pô. Rangerinho, salto derrubado. Me segue aí que eu sou profissional. Me segue aí que eu sou profissional sem jogar esse jogo pra caraca aqui. Já ganhei vários campeonatos. Você é quem? O 4? Já que você já ganhou vários campeonatos, eu ganhei também. Agora eu vou. Eu quero ver jogando agora, né? Que graça, senhor. Boa, eu gosto de gente assim, ó. Beleza então, pô. Beleza. Se não quiser acreditar, não acredita. Tá tranquilo. Já encontrei com uns 4 jogadores de campeonato aqui e morreu ligeiro. Morreu ligeiro? Ligeiro é o que que vocês falam? É rápido? É. Ah, entendi. Normal, né? Também é normal o cara morrer rápido. Na vez que ela vai lá filho e morre, mas toda vez... Toda vez é tensa, pô. Toda vez não dá certo. Não, mas relaxa, pô. Relaxa que eu sou jogador profissional, que eu vou carregar vocês, beleza? Só ficar do meu ladinho que eu carrego. Vai levar a gente nas costas? Ah, vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não. O que é que tá ouvindo aí? Todo mundo tá ouvindo, velho. Você não tá vendo a gente conversando aqui não? É, pô. Que é viado, pô. Tem game, moleque? Pô, porra. Tu é irmão desse cara aí que tá falando? Mas beleza, pode vir comigo que eu carrego. Ó, ó. O cara nas costas aí. Eu já tô vendo que eu vou ter que ir aí te salvar, né? Isso aí, né? Porque quem tá aqui sou eu. É, você que tá aqui, pô. É isso aí. Pega a mochila aí, pô. É foda também. Eu que que eu fiz, não fiz nada, pô. Você pegou meu kit, seu viado. Você quer um kit, tá, mano? Não, não, tá tranquilo, pô. Tô gastando. É porque os profissionais falam tudo sério, tá galera? Ele não brinca, não. Ô, ô, segue aqui. Segue eu, segue eu, segue eu aqui. O que é a mochila? Tem? Não, não, não. Aqui o que eu passei, não? Não, nada a ver, irmão. Não, aqui os profissionais, eles roubam até kill, mano. Relaxa. Mas não fica triste, não, pô. Eu roubo o outro, se tu quiser. Sou profissional, mano. Pro player de Free Fire. Pô, teve o campeonato que eu joguei, mano. Eu fiquei com um de vida no finalzinho, mané. Pô, na moral, aquele ali eu caguei. Segue, segue eu lá no Facebook, lá. Cafajete lá, que tu vai ver lá. Minha vitória lá, pô. O campeonato. Vai seguir, vai seguir. Foi o trajeto. Tu é cheio de duplo sentido, hein, cara. Vem comigo, vem comigo. Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Matem eles. Não matem todos, não. Deixem um pra mim. Já derrubei um. Ih, o cara me derrubou. Puta que pariu. Que filho de uma puta. Ó, matei um. Já levei vários, hein. Ah, para, mano. Deixei o cara com um de HP pra tu, pô. Ah, tem cara vindo de carro aqui, ó. Alguma coisa de outro pode morrer. Otário. Ô, segue o profissional aqui, pô. Já foi mais um, beleza? Bora, bora. Mata ele, mata ele, mata ele. Foi mais um. É bom. Além da água, além da água. Aí, costa, costa. Mais um. Foi mais um. Boa. Boa. Boa, não. Boa. Boa. Mas... Ah, mano. Estou falando para tu que nós é profissional. Você não está acreditando. Vai, vai, vai. Estou curando, hein. Ah, vem os caras atrás de nós aí, ó. Relaxa, pô. É nosso já. Nossa, uma porra. Tem uns caras muito bons aí, né? Tem não, cara. É nosso já, pô. Já falei que é nosso. Ganhamos, viu? Respeita, porra. Eu sou profissional. Eu sei quando nós vai ganhar, pô. Tá maluco? Olha quantos eu matei aí, pô. Respeita. É capaz gesto, viado. Pode falar que eu sou bom, pô. E parabéns pra você que se amar e fuder. Me arranha e começa a gemer. Obrigado. Agora para e fica de quatro. Fica de pato, fica de pato. E parabéns.